É sério, nerdizado, já chega nesse vídeo deixando seu like, porque as notícias que a gente pode falar aqui vão realmente explodir a cabeça de vocês, de tão bombásticas que elas são. Pelo que parece, um roteirista conseguiu vazar todo o futuro do Homem-Aranha em postagem no Instagram. As filmagens de Homem-Aranha 3 já estão começando, e filme da Viúva Negra vai mostrar outro Vingador original, e esse Vingador não é o Homem de Ferro. Tudo isso e muito mais você confere nesse vídeo de hoje, então já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve no canal. Mas e aí, já fez isso? Então agora sem mais enrolação, bora pro vídeo! Pois é, meu querido nerd, pelo que parece, os fãs estão surtando com essa imagem que tá rondando a internet. De acordo com ela, vemos alguns detalhes envolvendo o Homem-Aranha e também o futuro do Cabeça de Teia. E eu digo isso justamente por causa do seguinte, se liga só. De acordo com essa imagem, somos apresentados ao suposto título de Homem-Aranha 3, no caso Homem-Aranha 3 Breakdown. O que seria, na tradução literal, Homem-Aranha 3, Demonição? É, na tradução literal fica desse jeito, que é um título bem... Pois é, nerd, de acordo com os fãs, esse seria o verdadeiro título de Homem-Aranha 3. Entretanto, existe uma coisa que tá deixando os fãs surtados mais ainda, que vem justamente após a revelação do título Homem-Aranha 3, que seria justamente os seguintes títulos. Olha só, Spider-Man, Causa Perdida, A Vingança. Spider-Man 2, Outro Mundo, Submissão. Spider-Man 3, aí depois a gente tem uma censura. E depois a palavra poder. E o que a gente pode teorizar nesse título aí de Homem-Aranha 3, que tá envolvendo a palavra poder no final, é que possa ter alguma coisa a ver com aquela famosa frase do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Só que aí que tá, nerd? Todo mundo aqui já sabe muito bem que a gente já teve o filme Homem-Aranha 1 e Homem-Aranha 2. E os títulos de Homem-Aranha 1 e Homem-Aranha 2 não foram esses que tão aparecendo nessa imagem, e sim Homem-Aranha de Volta ao Lar e Longe de Casa. Então o que os fãs estão supondo é que esse vazamento, na verdade, se trata do futuro do Homem-Aranha no UCM, e que isso seria a próxima trilogia do Spider de Tom Holland na Marvel Studios. Olha só que bomba, nerdizado. Será que isso realmente é verdade? Será que é realmente o que essa imagem tá mostrando pra gente? A próxima trilogia do Spider-Man do Tom Holland? A gente já vai descobrir, relaxa aí. E ó, eu tô falando pra você relaxar porque tem coisa muito mais bombástica que a gente vai mostrar aqui pra você. Se liga só. Logo em seguida, temos um parágrafo que mostra tema sobre poder, o que seria um spoiler. E pelo fato disso tá censurado, de verdade, cara, a gente não faz a menor ideia do que poderia tá aí. Porém, logo depois, vemos que o tema do parágrafo seguinte se trata do sexteto sinistro. E ainda mais que o líder do sexteto sinistro será ninguém mais, ninguém menos do que o Duende Verde. E quando os fãs viram essa imagem, cara, de verdade, explodiu nas redes sociais, todo mundo começou a me marcar nessas fotos lá no Instagram. Caso você não siga, o Instagram é o arroba Rodrigo Underline NCB. A gente tá lá sempre trocando ideia e tudo mais. E eu tô sempre interagindo com vocês. E quando essa imagem saiu, todo mundo começou a me marcar. Foi impressionante. Os fãs realmente surtaram por todos os vazamentos possíveis que aquele roteiro tava vazando pra gente. E meu Deus do céu, é realmente tudo bombástico. E tava revelando, sim, muita coisa sobre o universo cinematográfico de filmes da Marvel, o futuro desse universo com o Spider-Man. Entretanto, meu querido nerd, eu sinto te informar de verdade que nada disso se trata do Homem-Aranha que conhecemos no 100. Extra 13 pessoas enganadas. Os fãs estavam pirando dizendo que esses roteiristas, o Joey The Director e o Jay Basley, se eu não me engano, estavam no comando e escrevendo o filme Homem-Aranha 3 e também a futura trilogia do Spider. Só que não é bem por aí não, viu? A gente sabe que o encarregado de criar esses roteiros e também a direção do filme do Spider-Man no UCM é o John Watts, e não esses caras. Essas duas pessoas realmente não têm nenhuma conexão com o Homem-Aranha do UCM, entretanto, eles têm sim uma certa conexão com o Homem-Aranha. E vocês já vão entender o porquê. Essa conexão dessas duas pessoas com o Homem-Aranha acontece porque eles são criadores de um fã-filme do Homem-Aranha aqui no YouTube. E esses títulos que aparecem nesse suposto print nada mais é do que os filmes anteriores deles. Então o que acabou acontecendo de verdade foi um grande, e quando eu digo grande, tipo, é grande mesmo, equívoco dos fãs. E que de verdade, cara, eu entendo e até acho isso algo super normal, até porque eu vejo que, cara, tem muita gente empolgada e muito hypada para o Homem-Aranha 3 e qualquer coisa que vê que possa ser talvez um suposto vazamento já acha aquilo um vazamento bombástico e quer marcar todo mundo e tudo mais. Eu entendo isso, cara. Só que é aquele negócio, né, nerd? Nem sempre isso é um vazamento de fato, um vazamento real. Vamos de verdade ter muito cuidado quando a gente começa a compartilhar esse tipo de coisa porque aquele negócio, isso acaba fazendo com que muitos fãs criem expectativas e expectativas altas, só que essa expectativa acaba sendo falsa. Então, isso não é uma coisa nem um pouco legal. Tá, mas agora vamos falar de notícia oficial, que é isso que a gente gosta, né? As filmagens de Homem-Aranha 3 já estão prestes a começar e pelo que parece, ela vai acontecer agora, na semana que vem, na cidade de Nova York. Um fã fotografou uma placa avisando que aquele local estará ocupado para as filmagens de Homem-Aranha 3. Mas peraí, Rodrigo, cara, nessa placa não tá nem escrito Spider-Man, não tem nada assim do gênero, como você sabe que isso realmente se trata de Homem-Aranha 3 ou coisa do gênero? Até porque não tem nada referente ao Homem-Aranha aí? E aí que você se engana, nerd? E eu digo isso porque o nome da produção de filmagens para o filme Homem-Aranha 3 é Seriginal, que é justamente o nome que está aparecendo no cartaz. Coincidência? Acho que não! E talvez você até não ache isso uma notícia muito importante, mas ela é sim, porque pode garantir para a gente, nas próximas semanas, alguns vazamentos de imagens e até mesmo gravações de vídeos do set de filmagens de Homem-Aranha 3. A gente já teve alguns vídeos vazados do set de filmagens de Venom 2, e inclusive já trouxemos esses vídeos aqui no canal para vocês. Então, de verdade, cara, não vai ser surpresa nenhuma a gente ver, nas próximas semanas, alguns vazamentos do set de filmagens de Homem-Aranha 3. Já imaginou se a gente consegue ver o Tobey Maguire e o Andrew Garfield aparecendo nesse set de filmagens? Meu Deus do céu! A internet ia literalmente explodir. Tanto é que, cara, isso pode acontecer. Então, para ficar ligado em todos esses vazamentos de imagens e notícias, vá logo se inscrevendo aqui no canal. Uma nova notícia revela que o membro dos Vingadores irá aparecer no filme solo da Viúva Negra, e que esse Vingador não é o Homem de Ferro. E ó, fica ligado nessa notícia, porque ela pode sim conter um potencial spoiler do filme da Viúva Negra. Então, considere-se avisado. Tá beleza? Vamos lá, então. Uma fonte no Twitter afirma que Clint Barton, o nosso querido Gavião Arqueiro, pode sim aparecer no filme solo da Viúva Negra. E o mais interessante é que essa participação dele poderia vir a acontecer com uma espécie de cena pós-crédito ou até mesmo flashback. E quem sabe nessa suposta cena pós-crédito poderíamos ver o Gavigod conhecendo a nova Viúva Negra ou até mesmo a própria Helena Belova se lembrando do Gavião Arqueiro devido a alguma missão do passado que eles fizeram junto e de algumas palavras que ele disse pra ela. Falando que se por acaso ele quisesse um local, uma família ou coisa do gênero, ele poderia contar com ele e com os Vingadores. Fazendo assim, a gente se apresentado à nova Viúva Negra e também mostraria pra gente esse jeito que fez com que ela entrasse nos Vingadores e também conhecesse essa equipe. É claro que ainda existem muitas dúvidas de como o Clint vai vir aparecer no filme da Viúva Negra. Tem até algumas teorias falando que ele pode ser o treinador e tudo mais e eu não acredito muito nisso, mas eu acho que sim, ele deve aparecer no filme da Viúva Negra até devido à grande amizade que eles dois têm juntos. E é óbvio que a gente também quer saber o que aconteceu em Budapeste, né? A gente não pode morrer, a Viúva Negra já morreu sem contar, mas a gente não pode morrer sem saber o que aconteceu em Budapeste. E a gente quer muito saber. Tanto é que eu também quero saber a sua teoria do que aconteceu em Budapeste. Então, comenta aqui. A propósito, tu também comenta o que você achou desse suposto roteiro vazado de Homem-Aranha 3, desse futuro que acabou sendo revelado por esses roteiristas. Você também acabou caindo no bait desses... Eu não vou nem dizer que era, que pode ser, na verdade, uma fake news, porque, na verdade, os caras estavam apenas fazendo o trabalho deles e tudo mais, e os fãs super empolgados acabaram interpretando uma coisa com a outra e, na verdade, não era nada. Eu quero muito saber a sua opinião sobre isso e eu também quero saber se você está empolgado para o início das gravações de Homem-Aranha 3. Então, comenta aqui. Muito obrigado, de verdade, a você que assistiu esse vídeo. Se curtiu, deixa o seu like e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima, nerd. Tchau!